Então, vamos iniciar fazendo um nozinho. Eu faço um nozinho dessa forma, você pode fazer da forma que você já está adaptada. Assim. E eu não conto ele como correntinha. Eu vou fazer agora sessenta e duas correntinhas. Uma, duas, três. Feito aqui, então, as sessenta e duas correntinhas, vamos voltar na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, na sexta correntinha. E vamos colocar um ponto alto. Faço uma corrente, pulo uma correntinha na base, na próxima, um ponto alto. Uma corrente, pulo uma, na próxima, um ponto alto. Uma corrente, pulo uma, na próxima, um ponto alto. Vamos trabalhando dessa forma, fazendo buraquinhos ou quadradinhos, separados por uma correntinha, pulando uma correntinha de base. Tô chegando aqui no último pontinho, ó, da correntinha, pra fazer o último ponto alto, aonde ficaremos com um total de vinte e nove buraquinhas, ó. Aqui, a gente tem que ter um total de vinte e nove espacinhos. Tirar o nosso trabalho. Vamos levantar três correntinhas pra altura do ponto alto. Mais duas, pra espaço. Vamos pular esse espacinho à frente, vamos vir aqui no próximo e vamos fazer um leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, tudo no mesmo buraquinho. Agora, eu faço uma, duas, três correntes, vou pular dois buraquinhos. No terceiro, eu faço dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos. E no próximo, dois pontos altos. Então, eu vou ficar com uma sequência de seis pontos altos, um seguido do outro, dentro de três buraquinhos, ó. Faço duas correntes, pulo esse buraquinho, venho em cima desse pontinho aqui e coloco um ponto alto. Duas correntes, pulo esse buraco, no próximo, dois pontos altos. Próximo, dois pontos altos. E no próximo, mais dois pontos altos. Esse primeiro desenho, a gente repete ele aqui de novo, tá? Agora, eu faço duas, três correntinhas, é o mesmo número de correntinhas que tem aqui. Pulo um buraquinho, venho no próximo e vou fazer um leque. Faço três correntes, pulo um buraquinho, no próximo, mais um leque. Faço três correntes, pulo um buraquinho, no próximo. Vou fazer a sequência de seis pontos altos, distribuído de dois em dois, por três buraquinhos. Faço duas correntes, pulo esse buraquinho, aqui no ponto alto, eu coloco um ponto alto. Duas correntes, pulo o buraquinho, no próximo, dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos. Próximo, dois pontos altos. Perceba que eu estou repetindo o primeiro desenho. Três correntes, pulo dois buraquinhos e aqui no terceiro ou no penúltimo buraquinho da minha carreira, eu vou fazer novamente um leque. Que é dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos no mesmo lugar. Ou então, quatro pontos altos separados por duas correntes. Tudo no mesmo buraquinho, ó. Agora, eu faço duas correntes e vou vir aqui, ó. Vou contar depois desse ponto alto aqui, que fica mais fácil. Uma, duas, três. Na quarta corrente, eu venho, introduzo a minha agulha e faço o meu ponto alto. Dessa forma, a gente encerra a segunda carreira, ó. Vou abrir a imagem pra não ficar nenhuma dúvida. Vamos iniciar a terceira carreira, então, virando o trabalho. Vamos levantar três correntinhas pra altura do ponto alto. Venho dentro do leque e vou repetir ele. Quando eu falar repetir o leque, você vai fazer a mesma coisa que você tem aqui na carreira anterior, ó. Eu tenho dois pontos, duas correntes e dois pontos no mesmo espacinho. Então, repetir o leque no mesmo espacinho, os dois pontos, duas correntes e dois pontos no mesmo espacinho. Uma, duas, três correntinhas. Laço o meu fio, venho nesse espaço aqui de correntinhas que antecede os seis pontos altos. E vou colocar aqui um ponto alto. Vou repetir. Ponto sobre ponto. Ficando com cinco pontos. Então, contando com esse aqui que eu coloquei, um, dois, três, quatro, cinco. Vou deixar dois aqui sem trabalhar. Faço três correntinhas, venho aqui em cima desse ponto sozinho e coloco um ponto baixo. Três correntes. Laço o fio, vou pular esses dois primeiros pontos. E vou fazer cinco pontos altos aqui novamente. Sendo que quatro em cima dos pontos da carreira anterior. E o quinto vai ficar na correntinha. Assim. Esse desenho aqui, você repete ele aqui do outro lado, tá? Vou fazer aqui, então, três correntinhas. Vou entrar dentro do leque e vou repetir. Certo? Aqui, ao passar desse leque pra esse, eu vou ignorar as correntinhas. Não vou colocar nenhuma correntinha aqui na segunda carreira. E vou repetir o leque. Faço três correntes. E agora, eu vou vir aqui e colocar um pontinho alto de aumento na correntinha. E em cima desses próximos pontos, eu vou construir uma sequência de cinco pontos altos. Ou seja, eu vou fazer quatro pontos em cima de quatro pontos da carreira anterior, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixando de trabalhar, dois. Faço uma, duas, três correntes. Vem em cima do ponto sozinho. E faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Pulo dois pontos. Novamente. Cinco pontos altos. E o pontinho alto de número cinco fica na correntinha. Três correntinhas. Vou repetir esse leque. E eu inicio. Inicio essa carreira sem corrente, só com ponto alto. Então, eu vou vir aqui, ó. Uma, duas, três. Na quarta corrente. E vou finalizar aqui a minha segunda carreira também com ponto alto. Uma, duas, três. Sempre, gente, que você ficar com dúvida de não saber em qual correntinha você pegar na carreira anterior, sempre conte. Primeira e segunda, sempre na corrente que você usou pra dar a altura do seu ponto alto. Que daí dá bem certinho, ó. Vou até mostrar de novo, ó. Tá vendo? Aqui você dá uma viradinha nele, é que você consegue enxergar que aqui tem cinco correntinhas. Eu iniciei com três correntinhas pra altura do ponto alto e duas pra espaço. Então, você sempre vai pôr o ponto alto na terceira correntinha. Que é a corrente que a gente usa pra dar a altura do ponto alto. Significa que você está colocando o ponto alto bem em cima do ponto alto da carreira anterior. E aí, não tem erro. Então, finalizamos aqui a nossa terceira carreira, que ficará dessa forma. Sempre vamos virar o nosso trabalho para iniciar a nova carreira. Então, vamos iniciar aqui a quarta carreira. Uma, duas, três correntes pra altura do ponto alto e duas pra espaço. Vamos iniciar novamente com cinco correntinhas. Vou entrar dentro do leque e vou repetir. Assim. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou laçar meu fio e vou vir em cima já, ó, do primeiro ponto aqui, dois cinco que nós temos. Então, vou fazer um. Um, dois, três, quatro, cinco. Coloquei um ponto pra cada ponto. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui no ponto baixo e coloco mais um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu laço meu fio e já no primeiro pontinho aqui, novamente, eu vou repetir cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Nosso desenho vai ficar dessa forma, ó. E esse outro desenho aqui, ó, você vai copiar por esse, certo? Então, eu vou fazer até aqui e daqui pra cá, você vai copiar o que você fez até aqui. Então, feito o primeiro desenho, vamos fazer três correntinhas. E vamos vir dentro do leque e vamos repetir ele. Aqui, entre os leques na primeira carreira, eu fiquei com três. Aqui, na segunda, nenhuma corrente. E agora, aqui, eu vou voltar a colocar três correntes. Agora, eu faço três correntes e vou fazer aqui, trabalhar em cima do novo desenho. Fazendo a mesma coisa que eu fiz no primeiro. Então, eu vou dar pause no meu vídeo aqui, você dá aí no seu também. E aí, a gente volta a trabalhar no finalzinho da carreira e no início da próxima juntos. Feito aqui, então, esse desenho aqui, copiando por esse, a mesma coisa. Agora, aqui, eu vou colocar duas correntinhas. E aqui, na carreira de baixo, eu não fiz nenhuma correntinha pra espaço. Eu só fiz correntinha pra altura do ponto alto. Então, bem aqui, bem em cima, na terceira correntinha, eu vou finalizar a minha carreira atual. Ficou bem no topo da correntinha, você pode ver, ó, virar seu trabalho e ver que logo após onde eu coloquei o ponto alto, eu já tenho o ponto alto do leque. Certo? Então, assim, a gente finaliza a nossa quarta carreira. Virando o trabalho e iniciando a quinta carreira. Quinta carreira, a gente inicia com cinco correntinhas também. Três pra altura do ponto alto, duas pra espaço. E vamos já repetir o leque. Prontinho. Três correntes. Faço meu fio, vou pular esse pontinho a partir do segundo. Eu vou trabalhar ponto em cima de ponto. Um, dois, três, quatro. E aqui nessas correntinhas, eu vou acrescentar um aumento de dois pontinhos. Um, dois, cinco, seis. Então, eu fiquei com seis pontinhos altos, ó. Sendo que dois eu botei na correntinha. Vou fazer uma, duas, três correntes. Passo aqui para o próximo espaço de correntinhas e nelas eu coloco dois pontos altos. E prossigo fazendo mais quatro pontos altos em cima de quatro pontos altos da carreira anterior. Até que eu fique com um número de seis pontos altos no total. Prontinho. Deixo de trabalhar esse último aqui igual eu pulei aqui o primeiro. Passo três correntes, entro dentro do leque e vou repetir ele. Passo três correntes, entro dentro do leque e vou repetir esse leque. Passo uma, duas, três correntes, pulo o primeiro ponto e aqui nesse segundo desenho eu vou fazer exatamente o que eu fiz no primeiro. Eu volto com vocês aqui no finalzinho da carreira. Então, dá pause aí no seu vídeo, coloca o dedinho na tela e para o vídeo. Deu play aí, já fez os seus pontinhos. Então, agora a gente faz duas correntinhas depois do leque. Vamos contar aqui na correntinha da carreira anterior, ó. Uma, duas, na terceira correntinha a gente coloca o ponto alto. E finalizamos, então, aqui a nossa quinta carreira, ó. Vou abrir aqui para vocês verem. E ele tá ficando com cara que tá ficando tudo torto, mas é assim mesmo. Vamos virar o nosso trabalho, como eu falei para vocês, a gente sempre vira o trabalho para iniciar a sexta carreira. Vamos iniciar aqui a sexta carreira fazendo cinco correntinhas. Três para a altura do ponto alto. Duas para espaço. E vou entrar dentro do leque e vou repetir o leque. Feito aqui o leque, três correntes. Vou pular o primeiro ponto e venho no próximo. Vou fazer ponto sobre ponto. Um, dois, três, quatro, cinco. Nesse espaço de correntinhas eu vou colocar três pontos altos. Seis, sete, oito. Prossigo aqui, nove, dez, onze, doze, treze. Vou deixar de fazer o último também, não vou trabalhar em cima do último pontinho aqui desse lado de cá também. Então, eu fiquei com treze pontos altos, sendo que três está dentro do buraquinho. Faço aqui três correntes, entro dentro do leque e vou repetir. Agora, eu vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas e entro dentro do próximo leque. E repito ele. Faço três correntes e venho aqui nesse segundo desenho trabalhar igualzinho eu trabalhei o primeiro, tá? Pause no vídeo aí, completa seus pontinhos, depois libera o vídeo e volta aqui. Fiz aqui o meu segundo desenho igual ao primeiro, agora eu vou fazer duas correntinhas após o leque pra encerrar a minha carreira com ponto alto na terceira correntinha da carreira anterior com ponto alto. Vou virar a minha carreira. Vamos iniciar a sétima carreira. Vamos iniciar a sétima carreira. Colocando aqui, então, uma, duas, três correntes pra altura do ponto alto e duas pro espaço. Cinco correntinhas. Entro dentro do leque e vou repetir o leque. Faço três correntes, laço meu fio, pulo um ponto e vou fazer ponto pra cada ponto da carreira anterior até o penúltimo ponto que eu tenho aqui à frente. Então, eu vou ficar com 11 pontos altos. Prontinho, 11 pontos altos, três correntes, vou entrar dentro do leque e vou repetir o leque. Feito o leque, agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui eu tenho sete correntinhas. Então, eu vou vir na primeira, segunda, terceira, na quarta correntinha, vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto alto. Faço três correntes novamente e venho aqui nesse leque, repito ele e trabalho aqui em cima desse desenho, igualzinho eu trabalhei nesse. Chegando aqui ao final da carreira, vamos fazer as duas correntinhas. Vamos contar aqui uma, duas na terceira correntinha e vamos colocar o ponto alto final da nossa carreira. Vamos iniciar aqui, então, a oitava carreira. E aqui eu vou fazer três correntes pra altura do ponto alto e no mesmo pontinho eu vou colocar mais um ponto alto. Iniciei a carreira de número oito com dois pontos altos. Vou fazer aqui duas correntes, venho dentro do leque e vou repetir o leque. Três correntes e aqui eu continuo fazendo as diminuições até que me restem apenas um pontinho, tá? Aqui, nesses dois motivos a gente vai fazendo diminuições, sempre com três correntes pulando o primeiro e o último, até que vai restar apenas um pontinho. Agora, a diferença vai ser nesse motivo que a gente vai começar a crescer ele. Então, eu vou adiantar aqui, vou vir aqui repetir o leque, vou colocar aqui três correntinhas e volto. Então, eu fiz como eu falei pra vocês, ó, coloquei três correntinhas aqui e agora a gente vai trabalhar em cima desse pontinho alto sozinho aqui. Em cima dele a gente vai colocar três pontos altos. Um, dois, três. Todos no mesmo pontinho da carreira anterior, ó. Três correntes, venho dentro do leque, repito o leque e vou fazer aqui desse lado de cá a mesma coisa que eu já fiz aqui. Mas eu volto com vocês aqui no final da carreira. Então, completei o leque aqui, agora eu faço duas correntes, vou contar. Na terceira corrente da carreira anterior, eu coloco um ponto alto, mais um ponto alto. Iniciando e terminando a oitava carreira do mesmo jeitinho, com dois pontinhos altos e duas correntinhas antes do leque, certo? Viramos o nosso trabalho, vamos iniciar a nona carreira, ou a carreira de número nove. Três correntes pra altura do ponto alto, venho no próximo ponto e repito ele. E venho aqui no espaço de correntinha e coloco um aumento. Iniciando com três pontos altos. Vou fazer duas correntes entre o dentro do leque. Repito esse leque. Faço três correntes e aqui eu vou fazer as diminuições. Normalmente, então, vou dar pausa no vídeo, tá? Porque é só pular o primeiro ponto, fazer ponto sobre ponto e deixar de fazer o último. Vou fazer esse leque e quando chegar aqui eu volto. Trabalhei aqui as diminuições, repeti o leque, fiz três correntinhas. E agora que eu vou deixar um ponto alto na correntinha de aumento, Vou trabalhar três pontos em cima dos pontos da carreira anterior, repetindo eles. E vou vir no espaço de correntinha aqui à frente e vou deixar um ponto aqui também. Então, deixei dois aumentos, ficando com cinco pontos altos nesta carreira. Vou fazer três correntes novamente, venho dentro do leque, repito esse leque e vou para o próximo desenho fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro desenho. As diminuições. Combinado? Então, eu vou completar a carreira, quando chegar no finalzinho eu volto para finalizar ela com vocês e iniciar a próxima. Fiz aqui o último leque, então agora eu faço duas correntes, venho aqui nesse espaço de correntinhas, Que eu tenho antes dos dois pontos altos, opa! E coloco um aumento. E sobre o ponto, um ponto alto. E sobre o próximo ponto, que é a correntinha, eu coloco ponto alto também. Então, eu finalizo a nona carreira com os três pontos e as duas correntes antes do leque igualzinho, a gente fez o início, ó. Tem que tá sempre igual o início e o final da carreira. Vamos virar o nosso trabalho e vamos iniciar a décima carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, exatamente. Décima carreira com três correntinhas para a altura do ponto alto, repetindo ponto após ponto e colocando um aumento na correntinha. Consequentemente, ficaremos com quatro pontinhos altos. Iniciamos com um, dois, três, agora quatro. Duas correntinhas e o leque. E aqui, nesse motivo, a gente vai continuar com diminuições, ficando então com um, dois, três, quatro, cinco pontos agora. Vou fazer até esse leque, aqui a gente vai aumentar, tá? Então, aqui no aumento eu volto. Aqui, então, as diminuições, o leque, três correntinhas e agora eu vou colocar um aumento na correntinha. Vou fazer ponto sobre ponto. Ficando então nesta carreira com sete pontos altos. Porque aqui na correntinha à frente eu também vou deixar um aumento. Deixei dois aumentos, um no início e um no final, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço três correntes, entro dentro do leque, repito o leque e vou fazer neste desenho o que eu fiz neste. Então, eu volto com vocês aqui no último pontinho. Porque você vai fazer o leque, vai fazer as duas correntinhas, vai colocar o aumento e vai repetir ponto sobre ponto. Igual você fez aqui no início. Então, eu estou aqui colocando o último pontinho da carreira de número dez. E esse último pontinho é sempre em cima da correntinha, tá, gente? Não podemos esquecer. Finaliza a carreira com quatro pontos altos e as duas correntinhas antes do leque igualzinho a gente iniciou. Vamos iniciar a carreira de número onze com três correntinhas para a altura do ponto alto e repetindo ponto sobre ponto. Por um, dois, três. Vou colocar o aumento aqui na correntinha. Então, nesta carreira de número onze eu inicio com três, quatro, cinco pontinhos altos. Duas correntes, venho dentro do leque, vou repetir o leque e aqui eu vou ficar com três pontinhos. Aqui sempre três correntinhas, vou repetir esse leque e volto aqui. Fiz aqui, então, a primeira diminuição, o leque, as três correntinhas e agora eu vou colocar aumento aqui de novo, ó. Na correntinha eu coloco um ponto alto e vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, consequentemente, eu vou ficar com onze pontos altos, colocando dois aumentos, um no início e um no final. Esta é a carreira de número onze. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, perdão, gente. Sete, é lógico, sete da carreira anterior com mais dois é nove, não é onze. Onze é na próxima carreira. Tô adiantando o processo aqui. Então, ficamos com nove pontos altos na carreira de número onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, exatamente. Faço três correntes, entro dentro do leque e vou repetir aqui o que eu fiz no primeiro desenho, as diminuições. Sempre com duas correntes aqui entre os leques, né? E aqui, antes de iniciar as diminuições também, sempre com três correntinhas. Pulando o primeiro ponto. Fazer, ai. Três pontinhos. Faço três correntes, venho aqui no leque, repito ele. Faço duas correntes, coloco o aumento na correntinha e vou trabalhar ponto em cima de ponto. Ficando com dois, três, quatro, cinco pontinhos altos aqui no final da carreira de número onze. Ó. Vou abrir aqui pra você conferir se a nossa cor tá ficando assim. Vamos virar o trabalho e começar a carreira de número doze, então. Iniciando com três correntinhas pra altura do ponto alto. E nesta carreira a gente vai continuar fazendo aumentos aqui e diminuições nos motivos laterais. Então, aqui eu vou colocar ponto sobre ponto, ficando, então, com seis pontos altos aqui no início da carreira de número doze. Ó, o aumento é sempre na correntinha. Então, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos aqui no início. Fiz as duas correntinhas, vou repetir o leque. Faço três correntes, laço o meu fio, vou pular o primeiro, venho no segundo e coloco um ponto alto. Faço três correntes, venho dentro do leque e repito ele. E agora, aqui, após repetir esse leque, eu vou fazer três correntinhas, vou colocar um aumento aqui e um aqui, né? Aqui nesta carreira de número doze eu vou ficar com onze pontinhos. Faço o leque, faço a diminuição e finalizo a minha carreira aqui, ó, com o mesmo número de pontos altos que eu iniciei aqui, que são seis pontos altos. Então, eu vou deixar vocês fazendo essa carreira sozinhas, porque é a mesma coisa que a gente já tem feito. Vou fazer a minha e já voltamos. E assim vai ficar a nossa carreira de número doze. Pode olhar que tudo igualzinho como eu falei pra você, não tem nenhum segredo. Olha com atenção, vê se não perdeu nenhum pontinho, certo? Então, vamos iniciar a carreira de número treze. Aqui, gente, é a mesma coisa. Vamos aumentar um numerozinho aqui. Então, nós vamos ficar com sete pontinhos altos aqui no início. Sendo que o meu primeiro ponto alto, eu sempre inicio ele com três correntinhas pra altura normal aqui do meu ponto. Pra tensão do meu ponto. Então, sete pontos altos. Assim. Faço duas correntinhas, entro dentro do leque, vou repetir esse leque. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço meu fio, venho dentro do próximo leque. Faço três correntes, venho aqui no espaço de correntinhas e coloco um ponto alto. Vou fazer mais um, dois, três, quatro, cinco. Com o aumento, eu fiquei com seis pontinhos altos. Faço uma, duas... É, duas correntinhas, perdão, pulo um ponto, venho no próximo. Inicio aqui seis pontinhos altos novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lembrando que nós estamos na carreira de número treze. Então, agora, eu vou repetir esse leque, vou fazer cinco correntinhas, vou repetir esse leque. Vou colocar o aumento aqui e vou ficar com um total de sete pontos altos aqui no final da carreira também, igual no início. Vou fazer a minha carreira aqui com o vídeo pausado, você pausa o seu aí e já voltamos. Encerramos, então, aqui a carreira de número treze. Vamos iniciar a carreira de número quatorze. Vou soltar um pouquinho de fio aqui. Carreira de número quatorze vai ter um pouquinho de diferença aqui. Então, vamos iniciar fazendo três correntes pra altura do ponto alto e duas pra espaço. Cinco correntinhas ao invés de três, tá? Vou pular esse ponto aqui à frente, vou vir no próximo e vou fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo. 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 E aqui na correntinha eu coloco mais um ponto alto. Então, vamos ver como é que ficou. Iniciamos com cinco correntinhas, pulamos um ponto e colocamos um, dois, três, quatro, cinco. Ficamos com seis pontos altos aqui no início da carreira de número quatorze. Faço uma, duas, três correntinhas agora. Venho dentro do leque e vou repetir ele. Pessoal, a forma que eu seguro o meu crochê é um pouquinho diferente, mas vocês percebem que eu tô tentando abrir o meu trabalho o tempo todo pra vocês verem, né? Que aqui, às vezes, meu dedo atrapalha a visualização. Então, fiz o leque, lembrando, aqui eu coloquei três correntinhas. Vou colocar três correntinhas aqui também. Aqui na carreira anterior eu coloquei cinco, agora eu coloquei três. Vou repetir o leque. Vou colocar aqui três correntes. Vou vir aqui na correntinha e coloco um ponto alto. E vou trabalhar aqui mais um, dois, três, quatro, cinco. Não vou trabalhar esse último ponto alto aqui. Então, fiquei com cinco pontos altos, quatro pontos sobre ponto e um pontinho aqui na correntinha. Vou fazer duas correntes, vou vir aqui nesse espaço de duas correntinhas e vou colocar um ponto. Faço duas correntes novamente, pulo esse primeiro ponto. E a partir do segundo eu coloco um, dois, três, quatro, cinco. E o sexto ponto vai ficar aqui na correntinha. Faço três correntes, venho aqui no leque e vou repetir o leque. Então, olha só como que fica. E aqui eu vou repetir, ó, a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou fazer até chegar nos pontinhos aqui e venho finalizar a carreira com vocês. Chegando aqui ao finalzinho, relembrando, ó, que em todos os espaços de correntinha desta carreira de número 14, a gente colocou três. Três, 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 três e três. Aqui eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, sendo que o sexto aqui tá na correntinha. Vou fazer duas correntinhas, vou pular esse penúltimo ponto e aqui no espaço da correntinha eu vou colocar o último pontinho alto desta carreira. Ficando, então, igual o início. Viro o trabalho, vamos iniciar aqui, então, a carreira de número 15. Eu dou uma leve laceada aqui no meu fio, volto aqui em cima do pontinho alto, busco o fio, assim, faço um ponto baixo. Feito esse ponto baixo, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço meu fio, vou pular um, dois, no terceiro pontinho, eu faço um ponto alto, no próximo mais um ponto alto, mais um. E aqui na correntinha eu coloco o ponto alto de número cinco. Vou fazer três correntinhas, vou vir dentro do leque e vou repetir esse leque. Agora, na carreira de número 15, que é a carreira que a gente está, eu vou passar de um leque para o outro sem correntinha. Então, eu fiz cinco correntinhas, três, nem uma. Se você estiver trabalhando com fios mais finos e pedir corrente, ele pode colocar uma correntinha, tá? Mas eu tô tentando seguir exatamente o que a gente fez aqui, ó. Três, nem uma, três, cinco e sete. Então, cinco, três, nem uma, depois três, cinco e sete, tá? Agora, eu vou fazer três correntes, vou vir aqui nesse espaço de correntinhas e vou colocar um aumento. Vem aqui, coloco mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Vou ficar com um total de cinco pontos altos aqui. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Percebam que eu não trabalhei sobre dois pontinhos aqui. Vem em cima do ponto alto e coloco ponto baixo. Faço uma, duas, três. Acertei demais aqui, desfiou o fio. Duas, três, quatro correntinhas. Laço meu fio, pulo esses dois aqui. E a partir daqui, eu faço cinco pontos altos novamente. Quatro pontos sobre ponto e o quinto lá na correntinha. Assim. Certo? Faço três correntes. Entro dentro do leque, trabalho esse leque e vou finalizando a minha carreira da mesma forma que iniciei, ó. Copiando o que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Mas, no finalzinho, eu estarei com vocês pra finalizarmos juntas. Então, eu fiz aqui os cinco pontos altos. Sendo que eu tenho um pontinho extra aqui na correntinha. Vai ficar dois sem fazer aqui também. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui, eu vou vir na terceira, ó. Uma, duas, na terceira correntinha. E vou finalizar aqui a minha carreira com um ponto baixo. Ficando, então, igualzinho o início aqui a nossa carreira. Olha bem, tá? E vamos iniciar a próxima. Vamos iniciar, então, aqui a carreira de número 16. Eu finalizei ela com ponto baixo. Então, eu vou dar uma leve laciada no meu fio novamente. Volto aqui em cima do ponto baixo e repito esse ponto baixo. Não precisa apertar muito. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro... Quatro correntinhas. Vou vir aqui em cima desse pontinho alto. E coloco um ponto baixo. Ah, um ponto alto, perdão. Próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto alto. Próximo ponto alto. E no próximo ponto alto. Não colocaremos aumentos. Então, ficaremos com cinco pontos altos. Então, a carreira aqui, a gente iniciou com um ponto baixo. Quatro correntinhas. Tá? Um ponto baixo em cima do ponto baixo da carreira anterior. Quatro correntinhas. Cinco pontos altos. Três correntinhas. Vou repetir o leque. Feito esse leque. Na carreira anterior, eu não dei nem uma correntinha. Agora, eu vou dar três. Três. Venho dentro do próximo leque e repito ele de novo. Três correntes. Estou aqui no motivo do meio. Não vou colocar ponto extra. Apenas vou repetir cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Certo? Vou fazer uma. Duas. Três. Quatro correntinhas. Três. Vou vir aqui em cima desse ponto baixo e vou repetir ponto baixo. Uma. Duas. Três. Quatro correntinhas. Vem em cima do ponto alto e trabalho aqui os quatro pontos altos novamente. Perdão, gente. Os cinco. Cinco pontos altos. Essa é a carreira dos cinco. Em todos os motivos, a gente fica com cinco pontos altos. Sem aumentos. Certo? Agora, eu faço três correntes. Repito o leque. E vou indo aqui pra finalização da carreira da mesma forma que eu fiz aqui. Fiz aqui os cinco pontos altos. Vou fazer quatro correntinhas. Venho em cima do ponto baixo aqui, ó, da carreira anterior. E finalizo a minha carreira com um ponto baixo também. Igualzinho a gente iniciou. Confere se tá ficando certinho a sua carreira. Vire seu trabalho e vamos iniciar a próxima. Vamos iniciar a carreira de número dezessete. Já virei meu trabalho. E aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas pra iniciar aqui a carreira de número dezessete. Vou vir nesse espaço de correntinhas e vou colocar... Vou colocar dois pontos altos aqui no espaço de correntinhas. Caso você queira fazer o ponto baixo aqui como a gente vinha fazendo. E aí, fazer quatro correntinhas. É, ponto baixo de cinco correntinhas também tá certo, tá, gente? Assim, ó. Pra quem ficou com dúvida, vamos desmanchar. Aqui a gente virou o trabalho, laceou o fio, voltou em cima do ponto baixo... E repetiu o ponto baixo. E aí, fica com essa paredinha mais firminha. Aí, em vez de fazer seis correntes, faz uma, duas, três, quatro correntes apenas. Vem aqui na alça de correntinhas e coloca dois pontos altos. Acho que até vou deixar assim, tá? Mas das duas formas tá certo. Das duas formas que você fizer... A primeira que eu fiz, ou essa aqui, agora tá certo. Então, eu fiz o ponto baixo e mais quatro correntinhas. Na primeira vez, eu fiz seis correntinhas. Iniciei com dois pontos altos na corrente. E agora, eu vou colocar mais quatro pontos altos aqui. Ficando com um total de seis pontos altos. Não vou fazer o último. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faço três correntes. Vou repetir o leque. Repetir o leque. Agora, eu fiz três correntes aqui. Então, agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Entro dentro do leque e repito o leque. Faço três correntes. Laço meu fio. Vou pular esse ponto e no próximo, eu faço um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Venho dentro do espaço de correntinhas e coloco dois pontos altos. Essa é a carreira dos seis pontos altos. Então, eu iniciei com seis. E aqui, eu fiquei com seis. Faço três correntes. Pulo aqui esse espaço. Venho aqui nesse outro lado das correntinhas. Coloco dois pontos altos. E trabalho mais quatro aqui sobre esses pontos altos. Deixando de fazer o último também. Prontinho. Seis pontos altos. Perdão pelo barulho aí, gente. Fui soltar o fio e bati na luminária. Três correntes. Venho aqui dentro do leque, repito o leque. E vou finalizando minha carreira do mesmo jeito que iniciei aqui, ó. Agora, vai parecer que tá sobrando correntinhas, mas é porque aqui a gente já tá preparando, né, o caminho pra iniciar um novo motivo. E aqui a gente vai começar a fechar, então, os pontos vão todos se ajeitando. Chegando ao final aqui da carreira de número 17, a gente coloca os dois pontinhos aqui na correntinha. Ficando, então, com seis pontos altos. Lembrando que eu pulei o primeiro aqui. Três correntes aqui antes do leque. Agora, a gente vai fazer... Aqui a gente fez quatro correntes, né? E o ponto baixo. Então, a gente vai fazer uma corrente. Vou laçar meu fio duas vezes. E vou vir aqui em cima do ponto baixo. E vou vir aqui bem no meio dele. Vou fazer um ponto alto duplo aqui, pra não ficar torto o meu motivo. Certo? Então, agora a gente vai iniciar a carreira de número 18. Vire seu trabalho. Iniciando a carreira de número 18, com três correntinhas pra altura do ponto alto. Dentro desse espaço aqui de correntinha, a gente coloca um ponto alto. E vamos trabalhar ponto em cima de ponto. Sem fazer o último. Então, ficaremos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontinhos aqui na carreira de número 18. Três correntes. Vou repetir o leque. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Faço meu fio e venho dentro do próximo leque. Repito o leque. Então, aqui eu fico com uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras de alças. Sendo que a primeira é de cinco, depois três. Depois nenhuma, depois três, depois cinco e depois sete. Certo? Ó, se você for contar, ó. Sete, cinco, três, nenhuma, três, cinco e sete. Aqui nós iniciamos o novo motivo. Então, sempre antes de iniciar o novo motivo, a gente tem que ter a alça de sete correntinhas. Faço uma, duas, três correntes. Vou pular esse ponto, venho aqui no próximo. Inicio aqui uma sequência de pontos altos. Então, vou fazer ponto sobre ponto. No espaço de três correntes, eu vou colocar três pontos. Opa. E continuo, sem dar correntinha, fazendo ponto sobre ponto. Três correntes. Então, vamos contar quantos ficamos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze pontinhos. Certo? Agora, eu repito o leque e vou fazer aqui desse lado o que eu fiz aqui no início da carreira. Então, dá pause no vídeo. Eu vou dar pause aqui também e voltamos no finalzinho. Finalzinho aqui da carreira de número dezoito. Eu fiz aqui cinco pontos altos. Vou colocar o sexto no espaço de correntinha. E vou colocar o último pontinho alto na segunda correntinha, se eu contar daqui pra cá. Agora, se eu contar do ponto baixo pra cá, então, é na terceira correntinha. Eu fiz quatro correntinhas em cima do ponto... Baixo. Então, na terceira correntinha, eu coloco o último ponto alto da carreira de número dezoito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, exatamente. E assim fica a nossa carreira, ó. Sete correntinhas, sete correntinhas. Viramos o nosso trabalho e vamos iniciar a carreira de número dezenove. Três correntinhas pra altura do ponto alto. Venho aqui no próximo ponto e coloco um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. E o próximo ponto alto. Vamos diminuir um ponto, então, vamos ficar com seis pontinhos. Faço três correntes, entro dentro do leque, vou repetir o leque. Faço três correntes, vou contar. Uma, duas, três, na quarta correntinha. Eu coloco um ponto alto. Uma, duas, três, venho dentro do leque, repito o leque. Faço três correntes, vou vir aqui e pular o primeiro ponto e fazer as diminuições. Vou fazer as diminuições até o penúltimo ponto. Ficaremos aqui, então, com onze pontos, deixando de fazer o último e pulando o primeiro. Três correntes, vamos repetir o leque. Três correntes, contamos. Uma, duas, três, na quarta correntinha, eu coloco um pontinho alto. Uma, duas, três, vou repetir o leque. Uma, duas, três, pulo o primeiro ponto e vou fazer aqui seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e o último em cima da correntinha, seis. Abrindo, então, vocês percebem, gente, que agora a gente vai repetir de novo, ó. Aqui, ó, a gente está iniciando o novo motivo e aqui a gente está finalizando, fazendo as diminuições como a gente fez aqui, ó. Eu vou fazer algumas carreirinhas aqui pra adiantar o meu trabalho, mas quando chegar na parte aqui do motivo, que é bem essas carreiras finais aqui, eu volto com vocês porque tem uma pequena diferença aqui. Como a gente vai finalizar no tamanho do americano, então, a gente vai inverter o desenho. A gente vai começar fazendo a diminuição por aqui, que seria o normal, né? A gente vai fazer por esse desenho aqui, por esse lado, daqui pra cá e não daqui pra lá. Só pra ficar igual aqui as duas partes, pra que a parte que vai finalizar lá fique igualzinho esse desenho aqui, certo? Vou adiantar aqui, vamos ver. Nós estamos nessa carreira, né? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras e na sétima eu volto daqui pra frente, tá? E aqui, ó, a parte das diminuições aqui, não tenho medo, não tenho dúvida, é a mesma coisa, ó. Nós estamos com seis, você vai diminuindo até que você fique com apenas um pontinho. Quando você estiver na carreira que eu falei que vou retornar, você vai ter feito já a segunda, a terceira carreira que você fez ponto alto sozinho aqui na lateral. Então, pessoal, adiantei aqui, nós estamos na carreira de número 25, finalizei a carreira de número 25, vamos iniciar a carreira de número 26, tá? As correntinhas aqui, ó, a partir do momento que eu comecei aqui, ó, fazer as diminuições dessa carreira pra cá, eu coloquei duas correntinhas. Até que a gente trabalhava três correntinhas, duas correntinhas, tá? Três correntinhas, três correntinhas, três, três, aqui são cinco correntinhas, certo, gente? Aqui nós estamos com 13 pontos altos pra cada motivo. Então, agora nós vamos iniciar aqui a nossa nova carreira. Vamos iniciar, então, a carreira de número 26. Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas pra altura do ponto alto, e vou colocar aqui mais duas pra espaço. Entro dentro do leque, vou repetir o leque. Então, até aqui normal, né, gente? Pronto. Duas, três correntinhas, vou vir aqui e colocar um aumento. E vou trabalhar aqui mais um, dois, três, quatro, cinco. Eu preciso ficar com seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Laço meu fio, vou pular um, dois, três, no quarto ponto. Eu começo a fazer aqui, novamente, seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis. Uma, duas, três correntes dentro dentro do leque, vou repetir esse leque. Fiz o leque. Aqui, vocês lembram? Sete correntinhas, cinco. Então, agora, três. Uma, duas, três. Vem aqui, no próximo leque, repito o leque. Agora, eu faço três correntes. Vou vir aqui no espaço de correntinhas e coloco um ponto. E sigo fazendo cinco pontos altos novamente aqui por cima. Igual eu fiz no primeiro desenho. Então, vou fazer seis pontos altos, vou fazer sete correntes, vou pular três pontos, seis pontos altos. Quando chegar no final da carreira, eu volto. Cheguei aqui no final, ficou assim. Vamos fazer duas correntinhas depois do leque, vamos vir aqui, ó. Uma, duas na terceira correntinha e colocar o último ponto alto da carreira. Ficou assim. Viro o trabalho. Vamos iniciar aqui com um, dois, três correntinhas pra altura do ponto alto. E uma, duas pra espaço. Tem que ficar o mais parecido possível aqui, tá, gente? Ó. Se estiver abrindo muito o seu trabalho, você pode diminuir as correntinhas. Às vezes, cuida pra não diminuir muito e não ficar torto. Repetir o leque. Repetir o leque. Três correntes. Agora, eu venho aqui, ó. O que é o pulo do gato, gente? A gente tem que fazer bem pra não ficar muito diferente. Então, eu vou colocar um pontinho alto aqui. E vou trabalhar aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vou deixar aqui, dois sem trabalhar. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó. Tenho uma, duas, três, na quarta correntinha. E coloco um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo esses dois pontos. E venho aqui a partir do terceiro e coloco... Dois. Três. Quatro. Cinco. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Quatro correntes. Um ponto baixo na quarta correntinha aqui das sete que colocamos na carreira anterior. Quatro correntes. Cinco pontos altos. Três correntes. E o leque. Aqui, ó. Sete, cinco, três, nenhuma. Agora, eu faço três correntes. E faço a mesma coisa nesse desenho aqui que eu fiz aqui. Finalizando, então, aqui a carreira de número 27. Com duas correntinhas e um ponto alto em cima da terceira correntinha da carreira anterior, ó. Viro o trabalho. Iniciando a nova carreira com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Entro dentro do leque, repito o leque. Coloquei três correntes após o leque. Agora, eu vou repetir esses cinco pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço uma, duas, três correntes. Vim aqui, dentro desse ponto baixo e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Pulo em cima dos cinco pontos altos e repito. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço uma, duas, três correntes. Repito o leque. Aqui, ele teria que ser três correntes, mas eu vou colocar apenas uma, tá, gente? Fazer essa adaptação aqui, porque a gente tá finalizando o nosso trabalho e eu não quero que ele fique torto em relação ao início. Não quero que ele abra muito, né? Repito o leque. Vou fazer uma, duas, três correntes. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa, perdão. É cinco pontos altos. Então, a mesma coisa que eu fiz nesse desenho aqui, eu vou copiar nesse. Vamos finalizar a carreira com duas correntinhas e o ponto alto na terceira correntinha. Viramos o nosso trabalho. Vamos iniciar a carreira com três correntinhas. Daqui, já pulamos direto dentro do leque. Vou fazer esse leque. Fiz o leque, mais três correntinhas. Laço o meu fio. Vou pular aqui esse ponto, venho no próximo. Vou fazer um, dois, três, quatro pontos altos. E dentro aqui da correntinha, eu coloco mais dois. Eu tenho que ficar com seis pontos altos. E seis pontos altos. Faço duas correntinhas. Laço o meu fio, venho aqui no espaço de correntinhas e coloco dois pontos altos. Agora, eu trabalho mais quatro pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro. Quando dessa forma. Faço três correntinhas. Entro dentro do leque. Repito ele. Vou fazer uma, duas, três correntes. Venho dentro do leque. Repito o leque. Caso ficar muito largo com três correntes, você pode colocar apenas duas novamente. Não tem problema. Aqui a gente está alterando pra fazer a finalização aqui, ó. A mais parecida possível com o início. Então, eu vou concluir a carreira aqui. Fazendo o que eu fiz aqui. Fiz aqui, então, as três correntinhas, o leque. Vou finalizar aqui em cima da terceira correntinha. Sem dar nenhuma correntinha de espaço. Porque a gente iniciou essa carreira. Fazendo três correntes e colocando o leque já dentro do leque. E é dessa forma que você vai finalizar o seu suplá ou trilho de mesa. A penúltima carreira tem que ser assim, tá, gente? Você faz repetições de quantos você quiser aqui, mas quando for finalizar tem que ser sempre nessa metade aqui. Sempre nessa metade. Agora, nós temos que distribuir 29 quadradinhos abertos aqui. Então, uma, duas, três correntes pra altura do ponto alto. Mais uma pra espaço. Vou pular esse ponto. Venho no próximo. Uma correntinha. Pulo aqui. Uma correntinha. Vou colocar aqui no meio. Pulo um ponto. Vou fazendo assim, gente. Tu vai mais ou menos calculando o distanciamento, tá? Colocando uma correntinha de separação e dando um pontinho ou pulando uma correntinha de espaço. No final, a gente tem que ter 29 bloquinhos igual a gente iniciou. Então, pessoal, a minha distribuição ficou assim. A sua não precisa ficar igual a minha, desde que tenha um espacinho aí simbólico, né? Igual o inicial. E tenha 29 buraquinhos. Um, dois, três. Contando assim, tem que ter 29, que é o mesmo número que a gente tem aqui no início, tá? Então, nossa base aqui, nosso caminho de mesa... Início do caminho de mesa ou americano de crochê, toalhinha, né? Ela ficou composta de 30 carreiras até aqui. Aí, tem uma carreira agora de picô e depois as franjinhas, mas eu vou deixar em um outro vídeo separado. Se você quiser fazer do seu jeitinho, faça. Caso você queira fazer igual o meu, ele vai ficar assim, ó. Eu quis deixar o mais parecido possível, né? Com o gráfico que a gente tem aí, acesso nas redes sociais. Então, o meu acabamento, ele vai ser assim, caso você queira fazer como o meu, aguarda aí a continuação deste vídeo. Pra você que ficou até aqui, um super abraço, todo especial no seu coração. Quando você for fazer essa peça e divulgar nas suas redes sociais, não esqueça de me marcar, porque é dessa forma que eu consigo visualizar com mais rapidez e também estar repostando nas minhas redes sociais. Um beijo bem carinhoso no seu coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!